Dueto improvável ao palco, Márcio e Elidio, por favor, salva de palmas pra eles. O Márcio e o Elidio vão ter que improvisar uma cena, só que cada um só pode falar uma palavra de cada vez, certo? Então, sempre quando o Márcio falar, depois o Elidio vai ter que falar uma palavra, depois o Márcio, outra palavra, depois o Elidio, uma palavra. Você de laranja, aqui, levanta a mão, por favor. Qual o seu nome? Lucas, fala pra mim um trecho de uma música que você gosta. Vou cair no samba. Então, o tema do Dueto improvável é Vou cair no samba, e é com vocês. Reginaldo era um cara ligado no samba. Sua mãe odiava pagode. Logo, ela o amava. Meu filho, você por acaso não entende de samba? Claro que entendo eu vou ser mestre em mangueira. Então, ele foi até a escola de samba para estudar samba. Alunos da escola de samba da Unidos de Vila Sabrina. Um só detalhe é que eu exijo nota 10. Eu vou conseguir tirar 10. É. Hoje eu acordei muito triste Porque você não me acordou. Então, pensei que você não ama mais a mim. Não, senhora, você não ama mais a mim. A mim, senhora. Que sim, senhora. Quisito coesão. Nota... 5. Paz na puta! Seu coesão! Tem mais letra do que muito samba, parabéns. Esse é o cheque.